Livro Corpo de Delito Capítulo 2 Voltei para casa acompanhada pela lua cheia que banhava Richemont. Nas longas alamedas, apenas as crianças fantasiadas mais teimosas ainda comemoravam o dia das bruxas. Os faróis do carro iluminavam as máscaras assustadoras das silhuetas infantis. Pensei nas inúmeras vezes em que a campainha soou, sem ter sido atendida. Minha casa era uma das favoritas, pois eu distribuía doces aos montes, não tendo filhos para mimar. Quatro pacotes de chocolate intactos fariam a festa de meus vizinhos na manhã seguinte. O telefone começou a tocar enquanto eu subia a escada. Antes que a secretária eletrônica fosse acionada, tirei o fone do gancho. Não reconheci a voz imediatamente, mas logo o timbre gelou meu coração. Cai? É Mark. Graças a Deus você está em casa. Mark James parecia falar de dentro de um tambor de óleo, e dava para ouvir o ruído dos automóveis ao fundo. Onde está? Falei com dificuldade, sabendo que traía meu nervosismo. Na via 95, a cerca de 80 quilômetros de Richemont. Sentei-me na beirada da cama. Em um telefone público ele completou. Quero seu endereço. Depois de uma outra leva de carros barulhentos ele disse, preciso falar com você, Kai. Passei a semana inteira em Washington, estou tentando localizá-la desde o fim da tarde. Resolvi arriscar, e aluguei um carro para vir até aqui. Tudo bem? Eu não sabia o que dizer. Pensei que poderíamos tomar um drink juntos, por a conversa em dia, disse o homem que no passado partirá meu coração. Reservei um apartamento no Radisson no centro. Amanhã, logo cedo, há um voo de Richemont para Chicago. Pensei que, na verdade, temos um assunto sério para tratar. Não conseguia imaginar qual assunto Mark poderia querer discutir comigo. Tudo bem? Ele perguntou novamente. Não estava tudo bem coisa nenhuma. Mas eu disse apenas, claro, Mark. Será um prazer revê-lo. Expliquei como chegar à minha casa, e fui para o banheiro lavar o rosto, enquanto repassava o caso. Quinze anos ou mais haviam se passado desde o tempo em que cursamos direito na mesma faculdade. Meu cabelo agora era mais cinzento do que louro. Mark e eu não nos encontrávamos havia muito tempo. O azul de meus olhos, nesse período, desbotaram um pouco. O espelho, implacável, informava friamente que eu jamais teria trinta e nove anos outra vez. Deveria considerar uma plástica facial. Em minha memória, Mark mal passava dos vinte e quatro anos. A paixão que sentia por ele me levou à dependência, e depois ao desespero absoluto. Quando acabou, mergulhei no trabalho. Ele ainda apreciava carros rápidos que dirigia em alta velocidade. Menos de quarenta e cinco minutos depois da ligação, abri a porta e observei sua descida do esterlinho alugado. Era o mesmo Mark de minhas recordações. O mesmo corpo esbelto a caminhar confiante sobre as pernas compridas. Galgou os degraus energicamente sorrindo de leve. Após um abraço apressado, permanecemos no vestíbulo por um momento, sem saber bem o que dizer. — Ainda gosta de uísque? — perguntei finalmente. — Nisso eu não mudei — disse, acompanhando-me até a cozinha. Preparei o drink exatamente como costumava fazer no tempo da universidade. Dose dupla de glenf dish e gelo, um pouco de clube soda. Seus olhos me seguiram pela cozinha, fixando-se nos dois copos sobre a mesa. Ele tomou um gole, olhou para o copo e girou lentamente o gelo com os dedos, um gesto típico dele quando estava tenso. Tenso. Observei-o por algum tempo, e me detive nos traços finos, nas maçãs do rosto proeminentes, nos olhos cinzentos e claros. O cabelo escuro estava meio grisalho nas têmporas. Desviei a atenção para o gelo que girava no copo. Trabalha no escritório de Chicago, presumo. Reclinando-se na cadeira, ele ergueu os olhos e disse, — Cuido dos recursos, raramente acompanho julgamentos e perícias. Encontro Jesner, às vezes. — Ele me contou que você estava aqui em Richmond. Jesner era médico-legista titular em Chicago. Participávamos de simpósios e de vários comitês técnicos. Jamais mencionara seu relacionamento com Mark James, e eu nem sequer imaginava como ele descobriu que eu conhecia Mark. Fiz a bobagem de contar que a conhecia da faculdade, e agora ele vive falando em você para me provocar — Mark explicou, como se lesse meu pensamento. — Nisso eu acreditava. Jesner, bravo como um bode velho, odiava advogados de defesa. Seu desempenho durante os embates no tribunal tornaram-se lendários. Mark dizia, — Como a maioria dos especialistas em medicina legal, ele favorece a promotoria. — Quem representa o bandido não presta. Jesner faz questão de me procurar, e como quem não quer nada comenta seu último artigo, ou um caso horripilante do qual participou. Doutora Scarpetta, a famosa legista. Riu, mas seus olhos o traíam. — Não concordo com essa história de que favorecemos a promotoria. Promotoria, retruquei. Quando as provas favorecem o acusado, o caso nem vai a julgamento. Isso causa uma falsa impressão. — Cai, sei como tudo funciona, ele disse, no tom conciliatório que eu conhecia tão bem. — Tenho noção das coisas terríveis que você vê. No seu lugar, também desejaria ferrar com os caras. — Claro. — Você sabe tudo, comecei a dizer. Retomávamos a velha discussão. Era difícil acreditar. Em menos de quinze minutos continuávamos a briga onde fora interrompida. As desavenças mais sérias que tivemos diziam respeito a esse tema. Formada em medicina, eu cursava direito em Georgetown quando conheci Mark. Testemunhar ao lado negro das pessoas a crueldade, as tragédias absurdas. Tocará com as mãos enluvadas, as feridas abertas dos mortos e moribundos. Mark não passava de um playboy, para quem um criminoso era o sujeito que riscou a pintura de seu jaguar. Escolhera o direito porque seu pai e avô haviam sido advogados. Eu era católica, Mark protestante. Eu era de origem italiana, ele mais anglo-saxão que o príncipe Charles. Nasci numa família pobre, sua infância transcorreu num dos bairros mais chiques de Boston. Cheguei a imaginar que nosso casamento seria uma dádiva dos céus. Você não mudou nada, Kai, ele disse. Ou quase nada. Irradie agora uma certa firmeza ou rigidez. Imagino que seja osso duro de roer no tribunal. Não me considero rígida. Não quis criticá-la. Só dizer que você está ótima. Seus olhos passearam pela cozinha. E bem-sucedida. Está feliz? Gosto da Virgínia, respondi, incapaz de encará-lo. Sofro muito no inverno, mas imagino que você sofra mais ainda. Como consegue aguentar o frio de Chicago seis meses por ano? Não aguento sequer saber a verdade. Você odiaria. Uma flor de Miami, como você, morreria em um mês. Mark bebericou o uísque. Não se casou? Casei. Hum? Ele franziu a testa meditativo. Tony não sei das quantas, eu me lembro de quando começou a sair com Tony. Tony. Benedetti, certo? No fim do terceiro ano. Surpreendi-me que Mark tivesse notado. E mais ainda é que se lembrasse. Me divorciei há muito tempo. Lamento, ele disse em voz baixa. Estendi a mão para pegar meu copo. Tem saído com alguém legal? Ele perguntou. No momento não. Nem legal nem nada. Mark não ria tanto quanto antes. Comentou em tom neutro. Quase me casei faz alguns anos, mas achei que não ia dar certo. Ou, para ser sincero, devo confessar que entrei em pânico na última hora. Mal podia crer que ele jamais tivesse se casado. Mark deve ter lido meu pensamento outra vez. Isso aconteceu depois da morte de Janete, contou hesitante. Eu era casado. Janete? Vi que girava o gelo no copo, novamente. Conheci Janete em Petitsburg, depois que saí de Diargetown. Trabalhava num escritório, no setor de direito tributário. Mark mudará muito. Ao observá-lo atentamente fui tomada de perplexidade. A intensidade que um dia me atraíra tanto se alterara. Havia algo de sombrio e impenetrável. Acidente de automóvel, explicou. Num sábado à noite. Ela saiu para comprar pipoca. Pretendíamos ver um filme na televisão. O motorista embriagado veio pela contramão com os faróis apagados. Minha nossa! Mark, lamento muito, falei. Deve ter sido terrível. Aconteceu há oito anos. Tiveram filhos? Murmurei. Ele fez que não. Permanecemos algum tempo em silêncio. Meu escritório vai abrir uma filial em Washington, DC. Ele disse, quando nossos olhares se cruzaram. Não respondi. É possível que eu seja transferido para lá. Passamos por uma fase de expansão, temos mais de 100 advogados nas sucursais de Nova York, Atlanta e Houston. E quando você vai se mudar? Perguntei calmamente. Talvez no começo do ano. Vai aceitar mesmo? Não aguento mais Chicago, Kai. Preciso sair de lá. Queria que você soubesse por isso vim até aqui. É o motivo principal, pelo menos. Não gostaria de estar em Washington e encontrá-la assim de surpresa. Pretendo morar no norte da Virgínia. Você trabalha por aqui. Com certeza nos encontraríamos num restaurante, ou no teatro, qualquer dia desses. Não gostaria que fosse assim. Imaginei a cena. No Kennedy Center veria Mark e algumas fileiras adiante, sussurrando na orelha de sua jovem e linda acompanhante. Senti a dor antiga bater, uma dor tão forte que chegava a ser física. Ele nunca teve concorrentes. Quando conheci, meus sentimentos se concentravam apenas nele. No início, uma vozinha me dizia, lá no fundo, que isso não era mútuo. Depois de algum tempo, veio a certeza. Este foi o motivo principal, ele repetiu, em tom profissional, como um advogado iniciando sua argumentação. No entanto, há um assunto que não diz respeito a nosso relacionamento pessoal. Fiquei quieta. Uma moça foi assassinada aqui em Richmond, há uns dois dias. Bear Madison. Meu ar de espanto calou por um momento. Berger, sócio do escritório, ligou para meu hotel, em Depois de Cristo, e contou tudo. Gostaria de falar a respeito. O que você tem a ver com o crime? Perguntei. Por acaso a conhecia? Superficialmente. Fomos apresentados em Nova York no inverno passado. Nosso escritório de lá cuida de direitos autorais, na área de entretenimento. Bear tinha problemas editoriais e procurou Ordorf e Berger para resolver uma disputa contratual. Eu estava em Nova York e, por coincidência, no mesmo dia em que ela conversou com Sparacino, o advogado encarregado de seu caso. Sparacino acabou nos convidando para almoçar com ele no Algonquin. Se existe alguma possibilidade de que essa disputa tenha relação com o assassinato, você deveria procurar a polícia em vez de vir conversar comigo, falei, furiosa. Kai, ele retrucou o meu escritório, nem sabe que estou aqui, tá? Berger me ligou ontem para falar de outro assunto. Mencionou a morte de Bear Madison por acaso, pediu que eu lesse os jornais locais, tentasse descobrir alguma coisa. Claro. Ou seja, que procurasse descobrir alguma coisa com sua ex. Sentiu o sangue subir ao rosto. Ex o quê? Não é nada disso. Ele desviou o olhar. Estava pensando em você, pensando em ligar antes de falar com Berger, antes mesmo de saber da morte de Bear. Cheguei a pegar no telefone por duas noites seguidas. Já havia conseguido seu nome com o auxílio à lista. Mas não consegui, sei lá. E talvez nunca tivesse ligado se Berger não me contasse o que ocorrerá. Talvez precisasse de um pretexto como o caso de Bear. Mas não é o que você está pensando. Não ouvi nada. Notei para meu assombro que desejava ardentemente acreditar nele. Caso seu escritório tenha interesse no assassinato, preciso saber o motivo exato. Ele meditou por um momento. Não sei se posso afirmar que temos um interesse legítimo no crime. Talvez seja pessoal, ficamos horrorizados. Foi um choque para quem manteve contato com Bear em vida. Também posso dizer que ela se encontrava no meio de uma disputa complicada. Um contrato, que assinará a Via há uns oito anos, a prejudicava muito. É meio confuso. Tem a ver com Carrie Harper? O escritor? Perguntei, a Tonita. Carrie Harper, o romancista? Como você provavelmente já sabe Mark disse, ele não mora longe daqui. Vive numa mansão do século XVIII, chamada Cutler Grove. Fica na beira do Rio James, em Williamsburg. Tentei me recordar onde lera a respeito de Harper, autor de um romance que ganhará o prêmio Pulitzer, uns 20 anos atrás. Um ermitão lendário que morava com a irmã. Ou era uma tia. Muito se falará sobre a vida particular de Harper. Quanto mais ele se recusava a dar entrevistas e fugia dos repórteres, mais cresciam as especulações. Acendi um cigarro. Esperava que você fosse parar, ele disse. Só se removesse em meu lobo frontal. Não disponho de muitas informações. Na adolescência, Bair manteve um relacionamento de teor incerto com Harper. Chegou a residir com ele e a irmã. Bair, candidata à escritora, era a filha talentosa que Harper nunca teve. Tornou-se sua protegida. Graças a seus contatos, conseguiu que Bair publicasse o primeiro romance, aos 22 anos, uma narrativa quase literária, sob o pseudônimo de Stratum. Harper aceitou até escrever um comentário para a capa, sobre a nova escritora que descobrira. Muita gente franziu a testa. Não passava de mais um livro comercial, e não de literatura. Ninguém ouvirá falar em Harper nos últimos anos. E o que isso tem a ver com a tal disputa contratual? Mark respondeu indiretamente. Harper pode ser o maioral para uma jovem à procura de ídolos, mas não passa de um filho da mãe. Antes que o livro saísse, obrigou Bair a assinar um contrato que a proibia de escrever a respeito dele, enquanto ele ou a irmã ainda vivessem. Harper é um cinquentão, a irmã, só um pouco mais velha. Basicamente, o contrato amarrava Bair pelo resto da vida, impedindo que escrevesse suas memórias. Como poderia fazer isso deixando Harper de fora? Ela daria um jeito retruquei. Mas, sem Harper, o livro não faria sucesso. Exato. Por que ela recorria a pseudonimos? Fazia parte do acordo com Harper? Creio que sim. Calculo que ele pretendia manter Bair como seu segredo. Garantiu sucesso editorial para a moça, mas isolou-a do mundo. O nome Bair Madison é praticamente desconhecido, embora seus romances tenham alcançado o grande sucesso de público. Então ela planejava romper o contrato, e por isso procurou Ordorff e Berger. Mark bebeu mais um pouco. Devo lembrá-la de que a moça não era minha cliente. Desconheço os detalhes. Mas tenho a impressão de que andava insatisfeita. Queria escrever algo que valesse a pena. O restante você já deve saber. Ela falou que tinha problemas, alguém a ameaçava. Quando contou isso? No inverno passado, na época em que almoçamos juntos. Final de fevereiro, creio. Prossiga falei, intrigada. A moça nem imaginava quem a ameaçava. Não posso afirmar, com certeza, se as ameaças começaram antes ou depois de sua decisão de escrever algo diferente. E como poderia romper o contrato, sem maiores consequências? Não sei se havia um meio o Mark retrucou. Sei que Sparacino resolveu informar Harper que ele não tinha escolha. Se cooperasse, o texto seria inofensivo. Ou seja, Harper poderia censurar o material até certo ponto. Ou então passaria por malvado, Sparacino contaria tudo aos jornalistas, iria para a TV, ao programa 60 Minutes, poria a boca no mundo. Harper estava num beco sem saída. Claro, poderia processar Bear, mas ela não tinha muito dinheiro. O nome dele, sim, valia uma fortuna. Uma ação na justiça faria com que todos corressem para comprar o livro de Bear. Harper seria prejudicado. E se tentasse proibir a publicação? Mais publicidade. E uma ação do gênero custaria milhões. E agora ela está morta. Esmaguei o cigarro no cinzeiro. O livro não foi terminado, presumo. Harper não tem mais motivos para se preocupar. É aí que pretende chegar, Mark. Dizer que Harper está envolvido num assassinato? Só estou contando o que sei, ele disse. Seus olhos límpidos se fixaram nos meus. Eram tão inacessíveis às vezes, lembrei-me pesarosa. O que acha, ele perguntou. Não falei o que realmente achava, ou seja, que parecia muito estranho ouvir tudo aquilo de Mark. Pouco importava se Bear era sua cliente ou não. Ele conhecia a ética da profissão, e as informações passadas a um advogado da firma deveriam ser mantidas em sigilo por todos. Encontrava-se a um passo da negligência, e isso não combinava com o Mark James cheio de escrúpulos que conhecera. Ficaria menos surpresa se ele aparecesse tatuado. Acho que você deve conversar com Marino, o encarregado dessa investigação respondi. Caso contrário, serei obrigada a relatar nossa conversa. De um jeito ou de outro, ele vai incomodar sua firma a fazer perguntas. Claro. Não vejo problema algum. Ficamos em silêncio por um momento. Como ela era? Perguntei, limpando a garganta. Já disse, só a vi uma vez. Mas era uma moça impressionante. Dinâmica e espirituosa. Estava vestindo um conjunto branco deslumbrante de lã. Pode-se dizer que se mantinha meio distante de tudo. Guardava muitos segredos. Ninguém jamais chegaria ao fundo de sua mente. E bebia demais. Naquele dia, pelo menos, bebeu. Três coquetéis, o que me pareceu excessivo no meio do dia. Não creio que fizesse isso sempre, contudo. Parecia tensa, nervosa. A razão para procurar Ordorff e Berger era dolorosa. Sem dúvida a história entre ela e Harper a perturbava um bocado. O que ela tomou? Como assim? Os três coquetéis. O que ela pediu? Ele franziu o senho, olhando para a parede da cozinha. Sei lá, Kai. Faz alguma diferença? Não sei se faz alguma diferença ou não, respondi, pensando no bar lotado. Ela falou sobre as ameaças que recebia? Na sua presença? Sim. Sparacino tocou no assunto. Só sei que começou a receber telefonemas de um tipo muito específico. Sempre a mesma voz, de um desconhecido, segundo o que ela disse. E aconteceram episódios estranhos, não me recordo dos detalhes. Já faz muito tempo. Sabe se ela registrava esses episódios? Perguntei. Não sei. E a moça não tinha ideia de quem a ameaçava ou do motivo para tanto. Foi a impressão que tive. Ele colocou a cadeira no lugar. Era quase meia-noite. Lembrei-me de algo, ao acompanhá-lo até a porta. Esse Sparacino. Qual é o primeiro nome dele? Robert Mark respondeu. Não tem a inicial M por acaso? Não. Ele me olhou curioso. Dirija com cuidado. Boa noite, Kai Mark disse, hesitante. Talvez fosse apenas a minha imaginação, mas por um instante pensei que me beijaria. Que nada, ele apenas se afastou descendo agilmente os degraus, e quando escutei o barulho do carro que se afastava, eu já estava dentro de casa outra vez. A manhã seguinte foi tipicamente frenética. Fielding nos informou na reunião da equipe, que faríamos cinco autópsias, incluindo a de um cadáver em decomposição encontrado flutuando no rio, algo que sempre provocava gemidos de desespero. Richemont enviará dois testes de balística. Completei o primeiro antes de correr para o fórum de John Marshall para testemunhar em mais um caso de maníaco homicida com metralhadora. Depois segui para a faculdade de medicina, onde almocei com os estudantes que orientava. Sempre tentando afastar o encontro com Mark de minha mente. Quanto mais tentava não pensar nisso, mais pensava. Ele era cauteloso. E teimoso. Não combinava com seu jeito entrar em contato comigo, após uma década e tanto de silêncio. Só no início da tarde desisti, e liguei para Marino. Estava pensando em ligar para você, ele disse, antes que eu pronunciasse duas palavras inteiras. Assim que saísse. Pode me encontrar no escritório de Benton daqui a uma hora ou uma hora e meia. De que se trata? Eu nem havia explicado o motivo pelo qual lhe telefonara. Recebi o relatório sobre Bear. Achei que gostaria de estar presente. Ele desligou, como sempre, sem se despedir. Na hora marcada segui para a rua East Grace, e estacionei na frente do primeiro parquímetro que vi, nas proximidades do prédio. Os dez andares do moderno edifício destacavam-se como um farol, no porto melancólico de lojas de móveis usados que posavam de antiquários e pequenos restaurantes de comida estrangeira, cujos pratos originais não tinham nada de original. Mendigos perambulavam pela calçada esburacada. Identifiquei-me na recepção que havia no saguão, passei pelo guarda e peguei o elevador para o quinto andar. No fim do corredor encontrei a porta de madeira sem placas. A localização do escritório do FBI em Richmond era um dos segredos mais bem guardados da cidade, e sua presença, tão discreta e sutil quanto a dos agentes de terno. Um rapaz, sentado atrás do balcão que tomava metade da sala, olhou para mim enquanto falava ao telefone. Levou a mão ao bocal e ergueu as sobrancelhas, em pose de, o que deseja. Expliquei o motivo de minha visita, e ele disse para que eu me sentasse. A sala de espera era pequena, claramente decorada por homens. Couro grosso azul marinho cobrindo móveis estofados, mesa de centro lotada de revistas esportivas. Nas paredes revestidas de madeira enfileiravam-se os retratos dos diretores do FBI, prêmios recebidos, e uma placa dourada com os nomes dos agentes mortos em ação. A porta externa se abria, de vez em quando, e sujeitos altos, musculosos, usando ternos e óculos escuros, passavam sem olhar em minha direção. Benton Wesley provavelmente era tão prussiano quanto os outros, mas com o passar dos anos conquistar a meu respeito. Sob a carapaça de agente havia um ser humano notável. Era ríspido e enérgico, mesmo quando estava sentado, e sempre usava calça escura, com camisa branca engomada. A gravata, estreita como mandava moda, exibia um nó impecável. Na cintura, o coldre para uma 10 milímetros, que raramente usava no escritório. Fiquei sem ver Wesley por algum tempo, mas ele não havia mudado em nada. Forte e até belo, de um modo rústico, tinha cabelo prematuramente grisalho, o que sempre me surpreendia. Lamento tê-la feito esperar, cai, disse sorridente. Seu aperto de mão reconfortante não continha o menor traço de machismo. Advogados e policiais apertavam minhas mãos com uma força que poderia fraturar meus dedos. Marino já chegou, Wesley acrescentou. Eu precisava repassar alguns detalhes com ele, antes de conversar com você. O agente abriu a porta, e acompanhei-o pelo corredor deserto. Pedindo que eu esperasse em sua sala, ele se afastou para buscar café. O computador finalmente resolveu colaborar na noite passada, Marino disse. Recostado na poltrona confortável, examinava um revólver 357, que parecia novinho em folha. Computador? Mas que computador? Teria esquecido o cigarro? Não, estava no fundo da bolsa, como sempre. Na central. Sai do ar a toda hora. Bem, consegui as cópias dos boletins de ocorrência sobre as ameaças. Interessante. Eu acho, pelo menos. Diber? Perguntei. Acertou. Ele colocou a arma sobre a mesa de Wesley, acrescentando, bela arma. Uma sorte danada. Este miserável a ganhou num sorteio, durante a convenção dos chefes de polícia realizada em Tampa na semana passada. Eu não consigo ganhar nem no bingo. Minha mente devagava. A mesa de Wesley estava coberta de recados, fitas de vídeo, relatórios, envelopes pardos grossos, material sobre os diversos crimes que a polícia local encaminhava para sua apreciação. Por trás das vitrines da estante, na parede lateral, havia armas macabras, espadas, soco inglês, uma pistola caseira e uma lança africana, troféus de caça, presentes de pessoas agradecidas. Uma fotografia antiga mostrava William Webster cumprimentando Wesley, na frente de um helicóptero dos fuzileiros navais em Quântico. Nenhum indício de que Wesley tinha esposa e três filhos. Agentes do FBI, tal qual a maioria dos policiais, ocultavam zelosamente sua vida pessoal. Mas ainda se conheciam os horrores do mundo de perto. Wesley montava perfis de suspeitos. Costumava estudar fotografias de chacinas e depois visitar penitenciárias, onde ficava cara a cara com os Charles Mansons e Ted Bundes da vida. Wesley retornou com dois copinhos descartáveis de café, um para Marino, o outro para mim. Wesley nunca se esquecia de que eu tomava café preto e precisava de um cinzeiro ao alcance da mão. Marino apanhou a pilha de cópias de documentos policiais e começou a folheá-los. Para começar, disse, só temos três boletins. O primeiro data de 11 de março, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Bear Madison descou 911 na noite anterior, solicitando que um policial comparecesse à sua residência, para registrar uma queixa de ameaça. O chamado, como era de se esperar, não recebeu prioridade máxima, pois naquela noite as ruas estavam pegando fogo. Só enviaram um guarda para lá na manhã seguinte. Aham? Jim Reed na polícia há cinco anos. Ele ergueu os olhos, em minha direção. Balancei a cabeça. Não conhecia Reed. Marino estudou o boletim. Reed anotou que a queixosa Bear Madison estava muito agitada e relatou ter recebido um telefonema ameaçador, às oito e quinze da noite anterior, domingo. A voz masculina, possivelmente de um homem branco, disse o seguinte. Aposto que anda com saudades de mim, Bear. Mas estou sempre vigiando você, embora não possa me ver. Eu a vejo. Pode fugir, mas não vai conseguir se esconder. A queixosa informou que o autor da chamada revelou ter observado a senhorita Madison naquela manhã, quando ela adquiria um jornal na frente da loja 7-Eleven. O sujeito descreveu suas roupas suéter vermelho, sem sutiã. Ela confirmou que fora de carro até a 7-Eleven da Avenida Rosimonte, por volta das dez da manhã de domingo, e que se vestia do modo descrito. Estacionar o veículo na frente da loja e adquirir a um Washington Post na máquina, sem entrar na loja nem notar a presença de qualquer pessoa na área. O fato de o elemento conhecer tais detalhes a incomodou muito, pois, em sua opinião, provava que ele a seguia. Quando perguntada se notara que alguém a seguia, declarou que não. Marino passou para a segunda página, onde se encontrava o trecho confidencial do relatório, e o exumiu. Reed conta aqui que a senhorita Madison relutava em divulgar detalhes específicos das ameaças feitas pelo elemento. Quando interrogada, finalmente revelou que ouvirá frases obscenas e disse que o sujeito afirmou imaginá-la sem roupa, o que lhe dava vontade de matar. Segundo a senhorita Madison, nesse momento ela desligou o telefone. Marino colocou a fotocópia sobre a mesa de Wesley. Qual foi o conselho dado a ela pelo policial Reed? Perguntei. O de sempre Marino respondeu. Aconselhou-a a anotar tudo. Quando recebesse uma ligação, deveria registrar dia, hora e os diálogos. Também alertou para manter as portas e as janelas fechadas e trancadas, e estudar a possibilidade de instalar um sistema de alarme. Caso notasse veículos suspeitos, deveria anotar o número da placa e chamar a polícia. Lembrei-me do que Mark disse sobre seu almoço com Bear, em fevereiro último. Ela falou se o telefonema do dia 11 de março havia sido o primeiro? Wesley respondeu, consultando o boletim de ocorrência. Aparentemente não. Ele passou para outra página. Reed menciona que ela declarou ter recebido vários telefonemas agressivos, desde o início do ano, mas só contatou a polícia nesse caso. Ao que parece, os chamados anteriores eram esporádicos, e menos específicos do que o recebido na noite de domingo 10 de março. Bear tinha certeza de que os telefonemas haviam sido feitos pela mesma pessoa? Perguntei a Marino. Ela disse a Reed que parecia ser a mesma voz, respondeu. Um homem branco, articulado de fala mansa. Não era a voz de ninguém conhecido, ou pelo menos, foi o que declarou. Marino retomou os boletins, passando para o segundo. Bear ligou para o policial Reed na terça-feira à noite, às 7h18. Disse que precisava conversar, e o policial chegou à sua residência em menos de uma hora, pouco depois das oito. Novamente, segundo seu relatório, estava muito perturbada. Disse ter recebido outro telefonema, antes de chamar Reed. Mesma voz, mesmo elemento. As ameaças eram similares às feitas em 10 de março. Marino passou a ler o boletim, palavra por palavra, aposto que sente saudades de mim, Bear. Vou procurá-la logo. Sei onde você mora, sei de tudo a seu respeito. Pode fugir, mas não vai conseguir se esconder. Depois o sujeito mencionou o carro novo, o Honda Preto, e afirmou que havia quebrado a antena na noite anterior, quando o carro se encontrava estacionado na frente da casa. A queixosa confirmou que o carro estivera estacionado ali na noite anterior, e que ao sair na manhã de terça, notou a antena danificada, ainda presa ao carro, porém torta num ângulo inusitado. Não funcionava mais. O policial examinou o veículo, e confirmou que a antena havia sido danificada. Quais foram as providências do policial Reed? Perguntei. Marino consultou a segunda página e disse, aconselhou-a a sempre guardar o carro dentro da garagem. Ela informou que nunca usava a garagem, pretendia transformá-la em escritório. Depois ele sugeriu que a moça pedisse aos vizinhos que prestassem atenção a veículos estranhos na área, ou na frente de sua propriedade, a qualquer hora. Ela perguntou se deveria adquirir uma arma. E isso é tudo? E quanto aos registros que Reed aconselhara a manter? Alguma menção? Não. Ele também anotou o seguinte na parte confidencial do boletim. A reação da queixosa à antena quebrada pareceu excessiva. Mostrou-se extremamente irritada, e a certa altura distratou este policial. Ponto. Marino ergueu os olhos. Ou seja, Reed duvidava dela. Talvez pensasse que a própria Bair tivesse quebrado a antena e inventado a história dos telefonemas. Ai meu Deus, falei, revoltada. Espere aí. Tem ideia de quantos pirados ligam diariamente para a polícia, contando histórias do gênero? As mulheres telefonam sem parar, mostram cortes, arranhões, denunciam estupros. Algumas inventam tudo. Tem um parafuso solto, precisam de atenção. Eu conhecia bem as doenças imaginárias, os ferimentos provocados pela própria pessoa. Todos os munchausens e os desajustados e os maníacos capazes de cometer violências terríveis contra si mesmos, e até de desenvolver doenças. Não precisava de uma aula de Marino. Prossiga, falei apenas. O que houve em seguida? Ele colocou o segundo boletim sobre a mesa de Wesley e começou a ler o terceiro. Bair ligou para Reed mais uma vez, no dia 6 de julho, sábado, às 11 e 15 da manhã. Ele passou em sua casa de tarde, às 4, e percebeu que a queixosa estava irritada, hostil. Não admira. Esperou 5 horas. Na ocasião, o Marino ignorou meu comentário e seguiu adiante, a senhorita Madison declarou que o mesmo elemento telefonara, às 11 horas, falando o seguinte. Ainda sente falta de mim? Calma, Bair, calma. Procurei por você ontem à noite. Não estava em casa. Tinge o cabelo? Espero que não. A senhorita Madison, que é loura, tentou dialogar com ele, nesse momento. Suplicou para ser deixada em paz, perguntou quem era e por que fazia aquilo com ela. Segundo a moça, ele não respondeu, desligando o telefone em seguida. Ela confirmou a saída na noite anterior ao chamado. Quando o policial perguntou aonde fora, ela se mostrou evasiva, dizendo apenas que estava fora da cidade. E o que o policial Reed fez naquele momento para aliviar o sofrimento da moça? Perguntei. Marino olhou para mim, inexpressivo. Ele a aconselhou a comprar um cachorro, e ela disse que era alérgica a cães. Wesley abriu uma pasta. Kai, você está analisando o caso depois de saber que um crime terrível foi cometido. Mas Reed não poderia saber disso. Tente ver a coisa pelo lado dele. Uma moça vivendo sozinha, que assume um comportamento histérico. Reed fez o possível, deu-lhe até seu telefone pessoal. Atende a seus chamados rapidamente, pelo menos no primeiro caso. Mas a moça se mostra evasiva quando ele faz perguntas específicas. Ela não tem provas. Qualquer policial adotaria uma postura meio cética. Se fosse comigo, Marino reforçou, pensaria a mesma coisa. Deduziria que a moça sentia muita solidão, precisava de atenção, queria confirmar que alguém se importava com ela, pelo menos um pouquinho. Ou talvez planejasse uma vingança contra alguém, um ex-namorado que a abandonara, e estivesse preparando o terreno. Entendi, falei antes que pudesse me conter. E se o namorado ou o marido a ameaçasse de morte, Bera acabaria mesmo morta, de um jeito ou de outro. Talvez Marino disse impaciente. Mas se fosse o marido, na hipótese de ela ser casada, pelo menos teríamos um suspeito, e seria possível conseguir uma ordem do juiz, para manter o miserável à distância. Ordens do gênero não valem o papel em que são escritas. Retruquei, a raiva rompendo os limites do meu autocontrole. Costumava realizar autópsias em meia dúzia de mulheres, por ano, todas mortas por maridos ou namorados teoricamente intimidados por ordens judiciais. Perguntei a Wesley, depois de um longo silêncio, Reed sugeriu, em algum momento, que o telefone fosse grampeado? Não adiantaria nada, ele respondeu. É difícil conseguir autorização para um grampo. A companhia telefônica exige uma lista imensa de ligações e provas cabais de que as ameaças realmente ocorreram. Ela não possuía provas cabais? Wesley fez que não, lentamente. Seria preciso um número maior de ligações, Kai. Muito maior mesmo. Registros das épocas em que ocorreram. Padrões claros de repetição. Sem isso pode dizer adeus ao grampo. Pelo que sabemos, Marino acrescentou, Ber recebia uma ou duas ligações por mês. E não anotava os dados, como Reed aconselhara. Ou se marcou tudo, não encontramos o papel. Não gravou os telefonemas, tampouco. Meu Deus, murmurei, alguém está tentando matar a moça, e é preciso convocar uma sessão extraordinária do Congresso, para levar o caso a sério. Wesley não respondeu. Marino reagiu. No seu ramo é igual, doutora. Não existe medicina preventiva. Não passamos de um bando de lixeiros. Pouco podemos fazer antes da ocorrência. Aí temos um dado concreto. Um cadáver, por exemplo. O comportamento de Ber era um dado concreto, respondi. Veja os boletins. Ela seguiu as sugestões do policial Reed. Instalou o sistema de alarme. Começou a estacionar o carro dentro da garagem, embora pretendesse transformá-la em escritório. A moça perguntou a respeito do revólver, depois saiu para adquirí-lo. Sempre ligava para Reed imediatamente após uma chamada ameaçadora por parte do assassino. Em outras palavras, ela não esperou horas ou dias para acionar a polícia. Wesley espalhou as cópias das cartas enviadas por Bear, Dick West, os desenhos da cena do crime e o relatório, assim como uma série de fotos polaroide, do jardim, do interior da casa e, finalmente, do corpo, no andar superior. Examinou os itens em silêncio, o rosto contraído. Demonstrava claramente que chegará a hora de ir adiante, já havíamos discutido e argumentado o bastante. O que a polícia havia feito ou deixado de fazer não era importante. Encontrar o assassino, sim. Uma coisa me intriga, Wesley disse. Falta consistência no modus operandi. A sequência de ameaças indica uma mente psicopata. Alguém capaz de seguir e atormentar Bear por meses a Phil, embora, aparentemente, só a conhecesse de vista. Sem dúvida ele se excitava com a fantasia com a fase inicial. Estendeu essa parte ao máximo. Talvez tenha atacado finalmente porque ela o frustrou saindo da cidade. Pode ter pensado que a moça ia mudar para sempre e a matou no momento em que retornou. Ela o deixou puto da vida, Marino comentou. Wesley continuou a olhar para as fotos. Vejo muita raiva, e aí está a incoerência no procedimento. A raiva parece concentrada na pessoa em si. A mutilação do rosto, especificamente. Ele apontou para a foto com o indicador. O rosto é a pessoa. No homicídio típico cometido por um sádico sexual, o rosto da vítima não é tocado. Ela é despersonalizada, um símbolo. Em certo sentido, para o assassino a vítima não possui uma face, pois não é ninguém. Quando mutila, escolhe outras partes do corpo, como seios, órgãos genitais. Ele parou perplexo. Há elementos pessoais no assassinato de Bear. Cortes na face, excesso de golpes. Isso tudo combina com alguém que ela conhecia. Um sujeito com uma obsessão forte e secreta. Mas observá-la a distância e segui-la não se encaixam no padrão. São atos próprios de um assassino desconhecido. Marino brincava com o 357 que Wesley ganhará no encontro. Girando o cilindro, destraidamente, ele disse, Quer saber minha opinião? Aposto que o louco sofria de mania de grandeza. Sabe como é, enquanto a pessoa se comportar direitinho, não sofre nada. Bear desobedeceu, ao deixar a cidade e colocar uma placa de vende-se na frente da casa. Acabou a graça. Quem não se comporta é punido. Em sua opinião, qual é o perfil psicológico do criminoso? Perguntei a Wesley. Branco, 20 a 30 e poucos anos. Inteligente e vindo de um lar desfeito, onde faltava figura paterna. Também pode ter sofrido violências na infância. Físicas e psicológicas. Solitário. Isso não significa que ele mora sozinho, contudo. Pode ser casado, pois parece eficiente em manter uma imagem social adequada. Leva a vida dupla. Existe um homem que o mundo vê e o outro, obscuro. É um compulsivo, obsessivo, um voyeur. Ora, Marino disse sarcástico, isso se aplica a metade dos malucos que eu conheço. Wesley deu de ombros. Pode ser que eu esteja abrindo muito leque, Pat. Ainda não me concentrei no caso. Ele pode ser um frustrado, do tipo que ainda mora com a mãe ter antecedentes criminais. Criado em instituições, com várias passagens por prisões. Ou trabalhar numa empresa de segurança no centro da cidade, e sem qualquer histórico criminal ou psiquiátrico. Ao que consta, sempre ligava para a beira-noite. O único chamado diurno ocorreu num sábado. Ela trabalhava em casa e lá permanecia a maior parte do tempo. O sujeito ligava quando era conveniente para ele, ou quando imaginava encontrá-la em casa. Prefiro achar que trabalhava em horário comercial, com fins de semana livres. A não ser que tenha telefonado da empresa onde trabalhava, Marino disse. Sempre existe essa possibilidade, Wesley admitiu. E quanto à idade, indaguei. Por que não pode ser mais velho do que calculou? Seria incomum, Wesley disse. Mas tudo é possível. Bebericando o café que já estava frio, contei o que Mark revelara sobre os problemas contratuais de Barry e seu relacionamento enigmático com Carrie Harper. Quando terminei, Wesley e Marino me encaravam curiosos. No mínimo, aquela visita inesperada do advogado de Chicago, tarde da noite, parecia esquisita. Por outro lado, surgia um dado novo. Marino e Wesley, provavelmente e até eu mesma, antes da noite passada, não pensávamos que pudesse haver uma razão por trás da morte de Bear. O motivo mais comum em homicídios sexuais é a falta total de motivo. Os assassinos atacam porque gostam quando percebem uma boa oportunidade. Um amigo meu trabalha na polícia de Williamsburg, Marino comentou. Ele me contou que Harper é um mau caráter e vive isolado. Passeia num Rolls Royce antigo, nunca fala com ninguém. Mora em uma mansão enorme na beira do rio, mas não recebe visitas. E o sujeito é velho, doutora. Nem tanto o descordei. Cinco então. Vive isolado, concordo. Mora só com a irmã. As chances são remotas, Wesley disse, e parecia muito tenso. Mas vamos ver no que pode dar. Vá em frente, Pat. No mínimo, Harper pode esclarecer quem é o famoso Amy, a quem Bear escrevia. Obviamente trata-se de algum conhecido. Amigo íntimo ou namorado. Alguém deve saber quem é o tal sujeito por lá. Se descobrirmos, já será um progresso. Marino não gostou. Pelo que ouvi disse, Harper não vai conversar comigo, e não tenho base para intimá-lo judicialmente. Além disso, não acredito que tenha atormentado Bear, apesar do motivo. Se fosse matá-la, teria agido imediatamente e pronto. Por que estender o caso por nove e dez meses? E Bear não reconheceu a voz dele nos telefonemas. Harper pode ter contratado alguém, Wesley disse. Sei. Neste caso, nós a teríamos encontrado uma semana depois, morta com um tiro na nuca, Marino argumentou. Assassinos profissionais não atormentam suas vítimas, não telefonam para assustá-las, não as estupram e não usam facas. A maioria, não Wesley, concordou. Mas nem temos certeza se houve estupro. Não havia sêmen. Ele me olhou de lado, e eu confirmei com a cabeça. O sujeito pode ter problemas de ejaculação. Em todo caso, o crime pode ter sido encenado para parecer um estupro. Tudo depende de quem foi contratado e qual era o plano exato. Por exemplo, se Bear aparecesse morta com um tiro na nuca, no meio de uma disputa judicial com Harper, a polícia o colocaria em primeiro lugar na lista. Se o assassino fosse um sádico sexual, um psicopata, então o nome de Harper não viria à mente dos investigadores. Marino desviar os olhos para os livros da estante, com o rosto corado. Lentamente, fixando os olhos inquietos em mim, ele perguntou. O que mais sabe a respeito do tal livro que ela estava escrevendo? Só o que já contei. Era autobiográfico, e possivelmente desairoso para a reputação de Harper, respondi. Durante a temporada em que West, acha que ela estava trabalhando nesse livro? Presumo que sim. Não dá para saber, com certeza. Ele hesitou. Bem, odeio dizer, mas não encontramos nada do gênero na casa. Até Wesley mostrou-se surpreso. E o original existente no quarto? Ah, aquilo! Marino apanhou um cigarro. Já dei uma olhada. Mais um romance sobre a guerra de secessão, bem meloso. Não tem nada a ver com o livro que a doutora mencionou. Trazia a data, ou título? Perguntei. Nada. Ainda não estava pronto, creio. Era desta grossura. Marino separou os dedos cerca de dois centímetros. Havia muitas notas à margem, e mais dez páginas manuscritas. Acho melhor dar uma olhada mais atenta em sua papelada, disquetes de computador, para ter certeza de que o original da autobiografia não se encontrava mesmo por lá, Wesley disse. Também precisamos saber quem é seu editor, ou agente literário. Talvez tenha enviado o original para alguém, antes de voltar de Key West. Precisamos ter certeza de que ela não trouxe o material de volta para Richemont. Em caso positivo, no mínimo pode-se dizer que o desaparecimento é suspeito. Consultando o relógio, Wesley afastou a poltrona e desculpou-se. Tenho outra reunião em cinco minutos. E nos conduziu até a saída. Não consegui me livrar de Marino. Ele insistiu em me acompanhar até o carro. Você precisa manter os olhos bem abertos. Lá vinha ele de novo, a fim de passar um sermão sobre segurança nas ruas como fizera tantas vezes no passado. Muitas mulheres nem pensam nisso. Vejo quando saem pela rua, sem a menor ideia de quem possa estar olhando para elas, ou até seguindo seus passos. Quando chegar no carro, olhe sempre embaixo dele, tá? Não acredito que as mulheres nunca pensem nisso. Se estiver dirigindo pela rua e perceber que alguém a segue, como deve agir? Ignorei-o. Deve seguir direto para o corpo de bombeiros, entendeu? Sabe por quê? Porque tem sempre alguém lá, mesmo no Natal, às duas da madrugada. Lembre-se disso. Enquanto esperava uma brecha no trânsito, eu procurava a chave do carro. Ao olhar para o outro lado da rua, notei um retângulo branco odioso sob o limpador de para-brisa. Teria estourado a hora? Droga! Eles estão por toda parte, Marino insistiu. É só prestar atenção quando volta para casa, ou quando sai para fazer compras. Eu fuzilei com os olhos e atravessei a rua correndo. Ei, ele disse quando cheguei ao carro, não fique brava comigo, tá? Tem sorte que eu esteja por perto, como um anjo da guarda. O tempo se esgotara. Eu havia passado quinze minutos do prazo. Arranquei a multa do para-brisa e aguardei no bolso dele. Quando você voltar para a delegacia falei, cuide disso por favor. Marino sorria para mim quando parti.